Nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil de 2015, haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso II, decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.